O município ficou na obrigação de fazer uma terraplanagem e de dar o terreno em condição de construir. Hoje chegou a inspeção para fazer a bisturia da terra, para ver o problema da água. Então, eu não tenho a menor dúvida que isso vai ser aprovado, porque nós temos aqui muita água do Rio Alcabassa. E vamos fazer o poço desse córrego aí e a exigência deles será cumprida, porque nós temos muita água. Tem a possibilidade de gerar talvez 10 a 15 mililitros de água por hora. Isso, depois de construído, vai ficar sob a responsabilidade da prefeitura. E a prefeitura vai dar muita assistência aqui a este matador. Vai acompanhar dia a dia o desenrolar neste matador. Então, eu como prefeito de Medeiros Neto, não vou deixar que isso venha regredir. Primeiro, que eu não vou aceitar que ninguém mate gato aqui contaminado. Para isso vai ter uma boa inspeção. E eu tenho certeza que muita gente que gosta do contrabando, que gosta de fazer as coisas erradas, vão deixar de fazer, porque eu vou fiscalizar. O tempo que vai servir muito para essa comunidade, para o setor agropecuário, tem ganhos em termos sanitários. O momento é excelente para a gente estar trazendo para o município esse empreendimento. Na questão da saúde, o abate clandestino é um problema muito sério para a saúde pública. O Ministério Público tem tido uma atuação muito forte nesse sentido. Então, em cumprimento, como nós já falamos, a portaria 304, no momento em que o governo do estado, através da Secretaria da Agricultura, com empenho pessoal do secretário Eduardo Salles, está fomentando, trazendo uma planta dessa de matadouro, modernizado, com equipamento de última tecnologia. Isso tem ganhos para a sociedade, ganhos para o agropecuarista, ganha todo mundo da cadeia produtiva. Está vindo numa hora correta. A gente vive sofrendo uma pressão. Dia a dia do Ministério Público. O Ministério Público joga pesado com relação a abate de gado no nosso município. em uma situação que tende a piorar cada dia mais, se esse tipo de providência não for tomada. E realmente, eu vejo que está chegando numa hora correta. Não importa se for para 20 cabeças, 30 cabeças a dia, para início está bom demais. Depois vai se esplandindo. E a cor da demanda, a necessidade. É um equipamento moderno, eficiente. E como, de forma, de amostragem, né? Por amostragem, dos 417 municípios. Se você não pode fazer em todos, você faça. Não é? Uma unidade dessa. Sim. É um projeto de modernização. Está aí para ser copiado e para ser... Bom, eu vejo, a gente estava... Vocês estavam ali no gabinete discutindo lá, questão de água, essa coisa toda. E, gente, nós estamos centralizados aqui numa região riquíssima de água. Veteiros Neto é banhado por dois grandes rios. Outro dia, eu estive com um cearense aqui, o cara veio passar o sambão passado aqui, e andou o dia todo lindo, nessas ruas aí, na zona rural aí. O cara voltou e disse, rapaz, vocês estão com uma bacia de ouro na mão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.